Bem, meus amigos, então, boa noite. Dentro do nosso cronograma, hoje eu vou passar algumas orientações para a elaboração do artigo da nossa disciplina. Assim, eu não quero engessar o processo de elaboração. Então, assim, eu vou falar em linhas gerais sobre como vocês devem fazer e tal, mas não considerem que é, assim, um modo rígido que vocês têm que fazer. Assim, para quem já tem uma certa experiência, o Edilvando está fazendo doutorado, se eu não me engano, para quem já vem numa batida e tal, essa aula que eu vou dar, ela praticamente não tem efeito nenhum, não vou falar novidade nenhuma. Só que, como é uma turma mista, de mestrado e doutorado, nem todo mundo tem a mesma experiência, nem todo mundo está com a mesma quilometragem. Então, eu vou dar, assim, alguns bisus para que o artigo tenha a chance de dar certo, um artigo que tenha a chance de ir para frente, que é o que a gente quer. Quer que vocês aprendam as ferramentas e que, no final, consigam sair com um artigo minimamente publicável em algum lugar. Então, a ideia é essa, por isso que eu tracei umas linhas gerais. Na verdade, essa é uma aula que eu dou até para os meus alunos da graduação. Na graduação, então, porque eles não sabem nada mesmo desse mundo de artigos. Então, é uma aula que eu sempre dou para eles. E aí eu fiz algumas adaptações, coloquei uma discussão um pouco mais profunda para vocês, para a gente ir trocando uma ideia aqui. Então, essa é a nossa aula, orientações para a elaboração de um artigo, mapeamento, estruturação e fundamentação de ideias. E aí eu sempre falo, num dos meus artigos aí, que eu já fiz em algum momento aí na minha vida, eu coloquei essa frase, que se você, seja você um engenheiro, um administrador, um gestor, você será, antes de mais nada, um tomador de decisões e um resolvedor de problemas. Então, assim, eu não vou muito na linha de discutir a importância da gestão da qualidade, o que é decisão. Isso aí está num campo mais filosófico. Eu não vou muito nessa linha da filosofia, não. O que é gestão do conhecimento? O que o conhecimento é importante? Eu aceito que é importante, sabe? Não precisa me convencer disso. Então, eu vou mais numa linha mais prática, né? Problema, método, solução. Pode ver que praticamente todos os artigos aí que o Simões mostrou, que eu mostrei, é uma aplicação de algum método para resolver algum problema. Então, eu vou muito nessa linha por conta do Simões, claro, né? A gente acaba pegando a viés do orientador. Isso é, né? Bem, então, e outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte, que um monte de... Um monte de gente tem boas ideias todo dia, né? Então, tão importante quanto você ter uma boa ideia, é você saber estruturar essa ideia minimamente, colocar ela no papel, de maneira lógica, de maneira estruturada, né? Porque é o que o outro aluno até me falou numa outra live que eu fiz, né? Esqueci o nome do cara que falou, o cara que fez o... Foi o Cláudio que falou, o cara que fez o Easy Tax, né? Falando que boas ideias custam 10 centavos a bacia. Então, é isso, né? Uma bacia cheia de boas ideias, a gente consegue uma por 10 centavos. Então, boa ideia que não está estruturada. Ah, vou fazer um submarino que voa. Ah, é uma ideia? É uma ideia. Ao invés dele mergulhar, ele voa. Mas e aí? Isso é tecnicamente viável? Isso interessa para quem? Como é que eu vou viabilizar essa ideia? Tem escala? Não tem? Uma ideia que todo mundo tem. Então, a ideia aqui é que a gente consiga estruturar para ver se... Estruturar essa ideia para ver se ela tem futuro, se ela pode ter futuro, né? Isso aí... Essa figura eu tirei no livro lá do Fávero, teve até no Spalming ano passado, que o papo é mais ou menos esse, né? Por isso que eu deixo cada um fazer o trabalho aí a partir das respectivas instituições, justamente porque se você trabalha na Petrobras, se você trabalha na Marinha, se você trabalha seja onde for, provavelmente você tem acesso a essa primeira camada aqui, que são os dados, né? E aí você tem condição de fazer... Como você conhece o processo, você tem condições de fazer o tratamento e análise desses dados. Justamente porque... Primeiro, precisa dos dados. Você precisa ter acesso a eles. Senão, nem começa o trabalho. E aí, por conhecer o processo, você consegue fazer o tratamento e análise desses dados. E aí gerar informação e, em cima disso, propor uma tomada de decisão, né? Então, é um processo... Essa figurinha, ela é simples, mas ela é bem interessante, porque é bem isso mesmo que acontece, né? Então, eu gero conhecimento, aí a difusão do conhecimento, que gera mais informação, que é desmembrada em mais dados. Então, é um processo que vem e que vai, né? Bem, e aí eu... Eu gosto sempre de mostrar essa reportagem do jornal, né? Que diz que interação entre universidade e empresa no país ainda é subestimada. Quer dizer, ainda não há, né? A ideia é fomentar aqui, é fomentar soluções para fora da universidade, né? Como eu sempre falo, o conhecimento, ele só faz sentido se ele melhorar a vida das pessoas, né? Se a gente trouxer alguma contribuição para a sociedade. A sociedade banca a universidade para isso, para gerar conhecimento, né? Então, nós temos até um dever meio que moral disso, né? de gerar essas soluções, de pensar nos problemas da sociedade, pensar nos problemas das organizações. Não faz sentido nós ficarmos ali nas cercanias da universidade. Embora seja cômodo, mas eu não acho que esse seja o caminho. Mas, assim, eu penso que nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando nesse sentido, evoluindo nesse sentido. Parece que, aos poucos, a academia está entendendo que a sociedade precisa dessa contrapartida. Mas ela ainda é subestimada. E a ideia é justamente essa, né? É o triplo hélice, né? Esse triângulo de sábado, né? O governo, universidade e empresas interagindo aí de maneira sinérgica, né? Então, o governo financia, a universidade pensa numa solução, essa solução é implementada por uma empresa, né? Um produto, um processo, né? É utilizada por uma empresa, vai lucrar mais, vai gerar mais impostos para o governo, que vai bancar mais estudos. E isso aí não é novidade nenhuma, né? Há muito tempo, os Estados Unidos já faz isso de maneira, né? de maneira sensacional. Então, isso aí para a gente, isso aí no mundo não é novidade. Mas aqui no Brasil, nós estamos ainda caminhando. E aí eu já, eu acho que eu já comentei com vocês, a ideia é sempre aplicar, meio que adaptado, o PBL, né? O Problem Based Learning. Onde você, ao invés de assim, na graduação, normalmente eu apresento um problema, o problema das cheias no Rio de Janeiro. e deixo cada aluno buscar uma solução. Aí aparecem as ideias mais malucas, né? Ah, vou fazer um bote de 50 passageiros, vou fazer um bote que voa, ah, vou fazer um ralo, sai assim umas ideias malucas, eu acho mó barato. Então, eu dou o problema e eles pensam na solução. Só que no caso de vocês, é o que eu falei, eu não vou amarrar o problema, porque a maioria aqui já é mais maduro, já trabalha, então não tem lógica eu engessar o problema. Então, cada um vai buscar o seu problema organizacional e em cima desse problema vai propor uma solução com os métodos que nós apresentamos aqui. E aí, o nosso objetivo, então, é produzir um documento, um artigo de 12 a 15 páginas, mais ou menos, apresentando uma proposta de solução para uma demanda real da sociedade a partir de algum método consagrado. São os métodos que a gente vai trabalhar na disciplina. Então, o nosso objetivo é esse. E aí, eu vou disponibilizar o modelo de formatação do Emepro. Eu gosto do modelo do Emepro porque ele já é completinho, lá com título, abstract, palavra-chave, e-mail. Então, depois é só a gente adaptar para mandar ou para o Energep, ou para o SBPO. Eu acho que ele é bem auto-explicativo, por isso que eu gosto de... Não tem nada especial por ser do Emepro. Só porque eu acho que ele é mais fácil de formatar. Então, para padronizar todo mundo, eu disponibilizo esse modelo e aí vocês fazem em cima dele e depois a gente adapta de acordo com a revista ou o Congresso. Bem, aí começa com a questão do título, a importância do título. O título, eu costumo dizer que ele é a alma do trabalho. Já pelo título, o pretenso leitor vai decidir se realmente ele vai ler ou não o seu trabalho. Se eu estou estudando, por exemplo, eu quero ver se dá para usar o método HP na marinha. Se eu vejo um título de um cara usando, sei lá, gestão da qualidade numa empresa de laticínios, eu vou ler esse artigo? Vou ler, porque não tem nada a ver com a minha pesquisa. Gestão da qualidade, laticínio. Então, assim, o título, ele é o primeiro filtro, ele é o primeiro chamariz para você fisgar o leitor. Se o teu título for ruim, ele vai condenar o seu trabalho. Muito bem, parabéns. talvez passe para algum congresso, para algum jornal, mas ninguém nunca mais vai ler se for um título ruim. O próprio título já vai condenar o trabalho. Então, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem... E, assim, é claro que quando a gente faz um artigo, a gente quer que os outros leiam. Não faz sentido fazer um trabalho. Ah, não, não estou nem aí se vão ler ou não. Mas aí não faz sentido. Então, era melhor não ter escrito nada. Já está tudo na tua cabeça. Se você escreve, é porque você quer que os outros leiam, te referenciem. Então, não faz sentido você fazer um artigo que ninguém vai ler. E aí, normalmente, eu divido o título em três sessões. Ele tem que trazer três informações básicas. O problema que você quer resolver a metodologia ou método que você vai usar para resolver esse problema e um recorte, né? Onde que esse problema está acontecendo? Está acontecendo na Marinha? Está acontecendo na China? Ali um recorte. Então, por exemplo, quer ver? Olha só. Então, por exemplo, o artigo lá do Fabrício Maione deixa eu ver se eu estou com ele aqui aberto. Espera aí. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui aberto. Aqui. Deixa eu compartilhar. Botei o link aí daquele vídeo que o senhor fez também. Essa questão de importância aí. É a mesma... Deixa eu ver aqui. Aqui, olha só. O artigo que o Fabrício Maione fez, que a gente mandou lá para a revista Valória. Estratégia para a compra de oportunidades de uma fragata para a Marinha do Brasil a partir do método múlti-critério TOR. Então, repara. Eu tenho... Eu tenho um problema. Eu tenho essas três... Essas três informações no título, que eu falei. Eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu tenho que estabelecer uma estratégia para a compra de oportunidades da Marinha. Que hoje não tem estratégia nenhuma. É olhar e se o navio está mais ou menos. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Eu vou comprar. Então, quer dizer, eu vou olhar os países que estão vendendo. Cada país oferece o seu navio já usado. E aí, eu tenho que ter uma estratégia para escolher qual o melhor navio que vai atender as minhas necessidades. Então, nosso problema é o estabelecimento de uma estratégia para a Marinha. E aí, eu tenho... Qual é o método que vai resolver esse problema? É o método múlti-critério TOR. E qual é o recorte? Onde que esse problema está acontecendo? É lá na China? É no Exército? Não, é na Marinha. Então, reparem que eu tenho o problema, o método que vai resolver o problema e o recorte. Então, a ideia é essa. Bem, estou voltando lá. Estou voltando aqui para a nossa apresentação. E aí, tudo bem. Então, saímos do título. vamos para o resumo. O resumo é quase tão importante quanto o título. Porque, à medida que vocês forem pegando experiência, vocês vão ver que a gente não pega 200 artigos e lê o artigo todo. A primeira coisa que a gente lê é o resumo. E aí, pelo resumo, já dá para a gente ter uma ideia se aquele artigo ele é interessante para a nossa pesquisa ou não. Se ele não for interessante para a nossa pesquisa, eu nem vou ler o artigo. Eu vou parar no resumo. Então, assim, a primeira barreira que a gente tem que vencer é o título, convencer o leitor de que vale a pena ele avançar para o resumo e o resumo tem que acabar de fisgar ele. Fisgar esse leitor para que ele referencie o nosso artigo para que ele... E aí, todo bom resumo, ele apresenta esses três P's, são as regras dos três P's, que é o Purpose, Procedures e Principal Finds. Você pode escrever o que você quiser no resumo, mas essas três informações têm que estar lá. Resumo é uma coisa que eu tinha uma dificuldade tremenda, sabe? porque você pegar um trabalho de 70 páginas, 90 páginas e resumir, é complicado, a gente fica meio perdido. Mas o farol é isso. Primeiro, é o propósito. Esse trabalho tem o propósito de escolher o navio para a Marinha, Piriri e Parará. O propósito do trabalho. Procedures, como é que você vai conseguir? Quais foram os procedimentos? Foram realizadas entrevistas com os oficiais, posteriormente foi aplicado o método TOR, que é um método híbrido, Piriri e Parará. Falou quais foram os procedimentos. E depois os Principal Finds. E aí, conseguiu escolher um navio? A partir do método utilizado, foi possível selecionar o navio que melhor atenda a Marinha, Piriri e Parará. Ok. Esse é o resumo. Então, se fizer a regra dos três P's, é sucesso garantido. Aqui eu dei uma desmembrada melhor nesses três P's. Eu preciso falar dos três P's para fixar na mente, para ancorar na mente. Mas então, na prática, como é que vocês veem isso? Tem uma breve introdução, duas, três linhazinhas, falando lá um blá, blá, blá. A economia brasileira passa por um momento de crescimento, e tal, 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 tal. Aí você traz o propósito, que é o purpose, que eu falei, qual o problema a ser resolvido, a metodologia que será empregada, os resultados, os F's. e, se possível, também cai muito bem, assim, atualmente, eu vejo que os congressos estão gostando, em alguns journals, é no finalzinho do resumo, você colocar ali quais são as possíveis contribuições para a sociedade. Então, este estudo tem o potencial de trazer uma significativa contribuição para os trabalhadores do setor, sei lá, de laticínio, trabalhadores do setor fabril, pode trazer uma significativa contribuição para a sociedade, na medida em que vai aumentar a segurança do trabalho, enfim, você está mostrando que aquele estudo, a escala dele é grande, você não está resolvendo um problema que só é problema para você, você está resolvendo um problema que é de interesse público, um problema... Então, isso, normalmente, tem sido bem visto. Então, voltando lá para o... Vamos fazendo aqui um paralelo para que aí eu vou comparando a apresentação com um artigo que foi feito mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. Então, aqui, um artigo do Maione, ele fala, o presente artigo tem como objetivo fundamentar a escolha de um navio para a marinha do Brasil. Acabou, ele já entrou dando uma voadora nos peitos, ele já disse logo qual é o propósito do artigo. E aí, dentre as inúmeras ferramentas de apoio multi-critério à decisão, foi empregado o método TOR. Então, ele já matou o segundo P. Os procídios. Como é que ele resolveu esse problema? Usando o TOR. E aí, ele falou, a aplicação do TOR sinalizou a aquisição do navio DDG-51 como a melhor alternativa. Acabou, são os FINDs. Ele aplicou o TOR e aí, o que o TOR mostrou? Mostrou que a DDG-51 é a melhor. Acabou. Então, vê que os três P's estão aí presentes. Ele falou um monte de coisa, mas os três P's estão aí no meio. então, deu para entender aí? Está tudo bem? Tranquilo, não é? Então, vamos voltar lá para a nossa... Bem, aí a palavra-chave, tudo bem? Não tem nada de mais. E aí, qual é a estrutura básica do... César, mestre. Desculpa, parar, senhor. Eu gosto muito também da estrutura, que é bem, bem na linha que o senhor está falando aí, daquela revista Emerald. Ela até pede para você, ela bota em negritozinho assim e aí vai botando cada um desses itens que o senhor está falando. Então, de repente, para a galera quiser dar uma olhada lá nas publicações da Emerald, quando ela faz o Call for Papers, lá tudo, ela pede para você colocar o artigo nessa linha ali. É, no template dela, exatamente. No template, você já tem que seguir. Propósito, se não, nem é avaliado. Exatamente. No propósito da Emerald, já é assim. Mas eu já sigo esse padrão da Emerald para todos. Eu só não coloco... É, quando o senhor estava... É, porque tem gente que não gosta. Mas quando o senhor estava falando aqui, eu já falei, eu acho que está nessa linha aí de... Eu já sigo o padrão da Emerald sempre. Só não deixo mais medir as palavrinhas. É, é que o senhor falou às vezes assim, a gente não está muito inspirado em fazer resumo, até mesmo não sabe, mas quando você vê vários exemplos ali, você pega ali uma área, principalmente na nossa análise de decisão, tem muito artigo publicado pela Emerald. E aí você consegue ter uma ideia de como a galera está publicando, como eles estão preenchendo esses campos aí. Quer dizer, às vezes a gente mesmo fica... O Maione ali foi na veia. Mas aí você... Cara, por que eu escrevi isso mesmo? Você esquece porque você está tão apaixonado pelo menos para a gente não saber que está resolvendo mais. Exatamente. Então é legal até para te ajudar a entender o que você está fazendo. É um norte, é um balizador. Então... Isso aí. Mas é o padrão da Emerald. Essa luz ele é bem de quem quiser. E eu passei a usar, eu adotei como default, eu adotei como... para congresso, para simpósio, para a Jona, eu uso esse padrão da Emerald. E aí a estrutura do documento, basicamente, vocês devem elaborar é essa. Introdução, entendimento do problema, fundamentação teórica, proposta de solução ou modelo proposto, resultados, considerações finais e as referências. É claro que eu falei, isso assim é uma ideia, é uma ideia para ajudar vocês, porque, principalmente para quem está começando o mestrado, às vezes a gente não está tão ambientado ainda com essa escrita de artigos. Eu, pelo menos, saí da graduação e fui para o mestrado. Meu primeiro artigo saiu e eu já tinha terminado o mestrado lá na COP. Então, às vezes você ainda não está ali tão escolado na coisa de escrever artigo. Então, isso aí é uma ajuda, mas se você achar melhor trocar o 4 por 2, mudar de lugar, acrescentar mais uma sessão, aí vai depender muito do problema. Isso aqui é só uma ideia inicial. e aí eu vou discorrer um pouco mais sobre cada uma delas. Fala, quem está falando? Vitor, Rosenberg, só uma dúvida. Quando eu falava de mapa cognitivo, eu vi alguns artigos falando disso, mas eles apresentavam ferramentas diferentes. É um grupo de ferramentas ou é uma ferramenta específica? Como assim? Não entendi. O mapa cognitivo é um mapa. De repente, você pode ter visto uma metodologia chamada SODA, Estratégica Option of Developing Analysis, que ela usa mapas cognitivos. Pode ser. Eu acho que foi alguma ferramenta. Não sei. Pode ser. Uma ferramenta de estruturação de problema. Meta de estruturação de problema. Então, vamos lá. Então, a introdução, a introdução na prática, eu acho que assim, é meio que um blá, blá, blá. É um warm-up, não é? É só para aquecer o leitor, não é? Então, por exemplo, o artigo lá do Mayone, fala lá sobre o navio da Marinha. Quer dizer, eu não vou entrar de solo ainda no problema. Vou falar que a Marinha tem a missão constitucional de defender as águas brasileiras e que os navios da Marinha já estão com uma certa... Já estão chegando no limite da sua vida útil. E para ver que eu não estou entrando no mérito ainda da escolha do navio. Estou falando sobre a Marinha, qual é o papel dela no Brasil, que os navios que ela tem estão ficando velhos. Piriri, parará. Quer dizer, eu vou comendo pelas beiradas para situar, para contextualizar o leitor no trabalho que eu estou fazendo. Então, o que eu falei, é uma espécie do warm-up. Vou botar aí uma paginazinha para aquecer. Aí vem a segunda obsessão. Essa aí é crítica. É o entendimento do problema. As duas fases críticas do paper é o entendimento do problema e o modelo proposto. É a solução que você vai propor. Você só propõe uma solução em cima de um problema. Então, o coração do artigo, o cor, núcleo duro do artigo, é o entendimento do problema e a proposta de solução. O resto é firula. Então, esse entendimento é o entendimento do problema. Então, o que eu coloquei ali, normalmente o trabalho nasce a partir desse ponto. Então, aí você vai usar tabelas, gráficos, estatísticas, você vai usar tudo o que for necessário para que o leitor entenda e esteja convencido de que o problema que você está apresentando realmente é um problema que precisa ser resolvido. Então, eu coloquei alguns, quando o aluno vem conversar comigo, professor, tem um problema lá na empresa, piriri, aí eu começo e a melhor maneira é essa, você sair rabiscando ali, parará, faz uma tabela, eu já botei um grafo ali, aí numa curva normal, parará, simulação com arena e as ideias vão ali fervilhando e você vai escrevendo, chega uma hora, ah, entendi, o problema é esse aqui. então, normalmente, essa é a fase mais, nós já conversamos sobre isso, é a fase crítica, é a mais difícil, porque envolve a percepção e cada pessoa tem uma percepção diferente. Então, esse aí já foi um outro problema, foi um problema de localização, esse aí já foi um outro problema envolvendo programação inteira, eu tenho lá os pontos lá discretos, né? Então, isso são trabalhos que eu já fiz com os alunos. E aí, assim, você explica, 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 explica o problema, mas é o que se diz, é o ditado popular que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, é sempre interessante você utilizar alguma ferramenta visual para o cara, opa, agora eu entendi. Olhando assim, eu já identifiquei mais ou menos o que está acontecendo. E aí, nós temos algumas ferramentas, né? Então, normalmente, a gente pode construir um mapa mental ou um mapa cognitivo ou uma figura rica, que é a hit picture. Essa figura rica, ela faz parte lá da Soft System Methodology, que é uma metodologia proposta lá pelo Peter Shacklin. depois eu posso mandar um link para vocês. Eu montei uma, eu dei uma aula explicando passo a passo que a figura rica, nego pensa que é fazer um desenho lá muquirana qualquer e está feita uma figura rica. Não é isso, a figura rica, ela tem um passo a passo que precisa ser seguido. Claro, é o que o Peter Shacklin fala, né? Então, eu fiz um vídeo, depois eu mando o link para vocês, para quem quiser utilizar a figura rica. Senão, a gente ficaria aqui uma hora só falando em figura rica. E não é esse o objetivo. Tem lá um vídeo explicando como é que faz. Então, essas ferramentas visuais, o mapa cognitivo, a hit picture, mapa mental, eu tenho também, eu fiz um vídeo também sobre o mapa mental, vocês podem ver também, eu vou mandar o link. elas facilitam a você a delimitar as condições de contorno do problema. Então, por exemplo, aí tem um mapa cognitivo, muito utilizado em PO, a gente usa muito o mapa cognitivo. E essa ferramenta aí, para ele ficar bonitinho assim, se você fizer no Word, é um inferno, né? Então, essa ferramenta aí, com esse mapa aí, é o C-Map Tools. É uma ferramenta gratuita que você baixa na internet. Você baixa e aí, ele já abre. C-Map, está lá, essa logo aqui, C-Map Tools. Cognitivo e mental é a mesma coisa, né? Mapa mental e mapa cognitivo. não é bem a mesma coisa, não. Não é bem a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Beleza. O mapa mental, ele tem mais essa cara aqui. O mapa mental, eu vou mandar o link para vocês. O mapa mental... Beleza, mas era dúvida mesmo. Para mim, eu entendia como sinônimo. Não, não é sinônimo, não. Cada um tem um jeito certo de fazer. De fazer. É. O mapa mental, as linhas têm que ser curvas, coloridas. Tem lá um, né? O mapa mental, quem propôs foi um cara chamado Tony Buzan. Então, tem uma metodologia específica só para fazer mapa mental. Aí, ele diz que você deve evitar usar palavras, usar mais figuras e tal. As linhas precisam ser coloridas. Entendeu? Então, tem uma... Isso aqui. Beleza. Entendeu? Então, tem... Mas o objetivo seria o mesmo? É o mesmo. É visão sistêmica, né? É visão sistêmica. É o mesmo. Eu acho que engenheiro gosta mais de mapa cognitivo e o psicólogo gosta mais de mapa cognitivo. Deve ser mais ou menos isso. O mapa cognitivo tem uma aplicação também na área de banco de dados, tá? O banco de dados usa mais um mapa cognitivo porque que ela... que mostra por onde a informação tem que passar. Por onde entra, por onde sai, né? É. E o mapa cognitivo também ele é utilizado numa ferramenta específica de multi-critério, que é o Macbeth. O Macbeth do... Bani Costa, ele como tem uma estruturação pra isso. Então, o mapa cognitivo tá mais na área da engenharia e na área de... de banco de dados. Talvez o mapa mental talvez esteja mais na área social. Talvez. Isso é só uma hipótese. Agora, um paralelo que não tem nada a ver é o caso do multi-critério e do DEA. O multi-critério ele nasce na engenharia e o DEA nasce na economia. Por isso é que até às vezes o DEA é mais popular do que o multi-critério. Porque economia, finanças, dinheiro chamam mais atenção do que engenharia. Entendeu? Então, tem um pouco de cada coisa disso. É, eu entendo que assim, no frigir dos ovos, né, é tudo pra você ter uma visão sistêmica, né? Pra você ter uma visão macro do problema. Então, tem essa ferramenta aí que é o C-Map Tools. Muito fácil de mexer. Você clica lá, o retângulo abre, você já digita dentro, ele já puxa uma setinha, abre outro retângulo. Então, é super auto-explicativo. É, tem o mapa mental que já é mais colorido, dá pra colocar figura, né? É, já é mais, mais alegre, né? Um recurso mais alegre pra quem gostar, assim, de uma ferramenta mais despojada, né? então, tudo é uma questão de gosto, né? É, né? Então, se você for uma pessoa mais alegre, você pode optar por utilizar, né? Viu, Vitor Rosenberg? Então, você pode usar um mapa aí mais, mais colorido. Tem dificuldade com essa. Hã? É, tem uma figurinha. Tem um negócio econômico também. Pois é, então, aí, e aí tem uma ferramenta também gratuita na internet. Tem várias ferramentas. Eu mostro lá, eu montei uma aula sobre mapas mentais e lá eu mostrei sete ou oito ferramentas. Mas um deles é o X-Mind, que você baixa também gratuitamente na internet. E a outra é a figura rica, que é utilizada lá na Soft System Metodology, é o segundo passo da SSM, ela se decompõe em Sete Passos, lá do Peter Shecklin. E o segundo passo é a construção de uma figura rica, que também tem um passo a passo a ser seguido, não é a Bangu, não. Ah, vou fazer aqui qualquer desenho. Mestre de todos, esse eu acho mais doideira. O cara tem que ter dado um tapa antes, porque o cara não faz isso aí, não. Se tu reparar, tem um cara com uma língua de cobra dando um tiro no helicóptero. Olha só, isso aí foi um trabalho de uma dupla de alunas, fizeram uma pesquisa lá na Polícia Militar. E aí elas fizeram essa figura rica, né? Então, aí você olha assim, pô, peraí, o que será que está havendo ali? Aí você vê, né, favela, caveirão. Boa engarrafa no mínimo, Mestre, para poder ver alguma coisa. Fuzil, helicóptero voando, aí tem um drone ali, pá, 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 né? Então, você vai olhando, começa a se situar ali no problema. Então, a figura rica é um recurso também da engenharia de sistemas, né? É um pensamento sistêmico, né? Então, beleza. Então, aí vencemos essa etapa do entendimento do problema, que é um, assim, que é o coração, né? Do artigo. Então, aí vem a fundamentação teórica. Para esses artigos que vocês fazem, de disciplina, eu não gosto muito, mas isso sou eu, tá? Não é que está errado, não. Eu não gosto muito de utilizar o termo revisão da literatura. Porque revisão da literatura, eu entendo que é uma revisão, né? Você vai lá desde os primeiros e vem fazendo uma revisão daquela, daquele método, né? E vocês não vão fazer uma revisão em dois meses, três meses, um mês, né? E vão pegar ali alguns papers e tal para falar, olha, isso não é uma ideia maluca da minha cabeça, não. Isso tem fundamento. Alguém já estudou. É uma fundamentação mesmo, né? Então, eu gosto mais de chamar de fundamentação teórica. Para ser revisão, precisa ser uma revisão profunda, né? E aí eu costumo amarrar para vocês, para ficar um artigo mais ou menos, buscar aí no mínimo 15 citações de artigos priorizar bases copos. Não sei o errado ali, é o corretor ali. É priorizar bases copos, tá? Então, você pode pegar mais, não menos que 15. Então, entra lá no café, busca lá uns artigos lá na base de copos do assunto que você quer, quer fazer e vai montando lá sua fundamentação. Então, qual é o objetivo da fundamentação? Como eu falei, é você mostrar que não é uma ideia maluca da sua cabeça. É mostrar que as pessoas já estão utilizando essa ferramenta, que ela já está consagrada, que ela... A ideia é essa. Então, aí temos vários repositórios, né? Que vocês podem podem consultar. Eu não gosto muito de usar o Google Acadêmico, mas é uma possibilidade. Meus alunos na graduação nem deixam usar o Google Acadêmico, porque eu considero que eles não têm nem maturidade para pegar o que vale a pena, o que não vale. Mas, no caso de vocês, eu acho que ainda vocês podem, né? Vocês já têm essa maturidade. Mas vai direto lá, todo mundo tem login e senha aí da UF, né? Entra lá no café e pega lá das copas, né? Tem... Tem por que ficar batendo cabeça no Google Acadêmico. Então, aí são vários periódicos, né? E, assim, quiser botar um ou outro artigozinho de congresso, pode colocar também, pega lá do SBPO, né? O SBPO é o nosso... É o nosso metier, né? É o nosso nicho. Então, não tem mistério nenhum. Eu montei um videozinho também, um tutorial sobre como buscar os artigos nos anais do SBPO. Eu vou mandar para vocês também. Você vê que eu deixei tudo mastigado, né? É só sentar, assistir lá. Eu coloquei como é que entra no café, no portal de periódica da Capes, eu coloquei como é que entra nos anais do SBPO, como é que faz o mapa mental, como é que faz uma figura rica, está tudo explicado. Tudo eu fiz um vídeo explicando, né? Nessa quarentena, eu aproveitei para fazer o que eu queria fazer já há muito tempo e nunca consegui, porque todo dia eu acordo às 5 da manhã, chegou às 11 horas da noite em casa, então agora em casa eu consegui dar conta de tudo que eu tinha para fazer, né? Para fazer essa gestão do conhecimento, aí. E aí, eu quero que vocês façam uma... Mestre, vai ter SPOM esse ano? Esse ano não vai ter. Vai ter SPOM esse ano? Não, esse ano não vai ter. Só no que vem. Até por conta desse negócio de pandemia, né? Até março, março, abril, a gente estava decidindo se ia ter ou não, mas aí veio esse negócio de pandemia e tal. Ah, não, então vamos aproveitar e vamos bater o martelo e vou deixar para o ano que vem. Bem, então, aí eu quero que vocês façam uma análise bibliométrica já meio assim simplificada, né? Porque a análise bibliométrica, ela por si só já dá um artigo, ela sozinha. Igual o que a gente fez aí com o Simões da Naya, né? Lá do Lean IT, né? Então, não está aprovado ainda, ainda está naquela fase oh my gosh. Por si só, a revisão, a análise bibliométrica já dá um artigo. Então, eu não quero que vocês façam uma análise, eu quero que vocês utilizem lá o VOS Viewer para identificar ali, né? Quais são os principais clusters ali que o pessoal está estudando o assunto, né? Mais ou menos quantos papers foram publicados daquele método e em gerais, né? Nada muito profundo. E aí, como é que vocês vão fazer essa análise? Vocês vão entrar lá no portal de periódico da Capes. Eu acredito que todo mundo já tem acesso ao café com login e senha da UF. Se ainda não tem, peçam. Mandem lá. o Edilvando com certeza deve ter, o Vitor, não sei. Tu já tem, Vitor? Já tem acesso ao café? Sim, sim. Ah, então se o Vitor tem, todo mundo tem. E aí, com esse login e senha do café, vocês conseguem acessar lá a base Scopus. Então, dá para... E lá mesmo você já pega uma série de estatística, quantos artigos foram publicados, quando você aplica lá os filtros e lá mesmo você já consegue fazer essa análise do biométrico. Então, não quero nada muito profundo. Assim, mais ou menos uma página de análise do biométrico. Uma tabelinha com a quantidade de artigos publicados, um gráficozinho, parará. De repente, você usa ali o VOS Viewer, que aí mostra ali os gráficos com os clusters. Uma paginazinha de análise do biométrico. É o que eu falei, a ideia é só mostrar que o teu trabalho está fundamentado em alguma coisa, não é uma ideia maluca, da tua cabeça, não é uma ideia... Então, esse aí é um exemplo lá do VOS Viewer. Nós fizemos também, eu fiz uma live com os meus alunos, utilizando, ensinando a utilizar... Quem fez foi até o Igor, não foi o Igor? Acho que foi você, não é? Foi o Igor? Não, foi o Pablo. Pablo, foi o Pablo. Foi o Pablo. Foi o Pablo. Explicando como é que utiliza o VOS Viewer. Então, eu vou mandar, vou botar lá o link também lá no Facebook, no nosso grupo, ensinando como é que utiliza o VOS Viewer. E aí gera esses gráficos, aí você vê quais são as palavras, quais são os periódicos mais citados, quais são os autores que mais utilizaram aquele método. Então, aqui dá uma análise bem interessante do VOS Viewer. Comandante, só um comentário, ele também permite o chamado acoplamento bibliográfico, que o Pablo falou muito bem, que ele mostra os artigos que normalmente vêm em conjunto. Então, por exemplo, o HP do Vitor vem muito com Fuzzy, aí ele já coloca ali, ah, tá, tem Saat e Zadé, aí você já começa a fazer uns links assim que ajudam bastante. Saat e Zadé, ah, tá, faz sentido, né? Saat, para o HP e Zadé com lógica Fuzzy e tal. Com o VOS dá para ser o trabalho de parada, dá para você ver também por região, por citação, por autores. Dá para você escrever um artigo completo só com o VOS Viewer. O mestre, só para falar que você está falando que realmente dá para escrever um artigo, até fruto aí do mestrado da UFI e também das aulas que a gente teve lá com o professor Simões, eu não sei se isso acabou não sendo compartilhado, não sei, mas eu consegui emplacar um artigo no, na IUPAC, né? Que é quem detém a tabela periódica, né? No passado, então a gente foi lá na França apresentar esse artigo e tal, e o artigo foi de bibliometria, ele não tinha mais nada a não ser bibliometria, ele era, claro, de química, né? Do amigo meu que trabalha comigo, liga de titular até do INE e ele também, e a gente fez usando o Bibliometrix, que é um pacote do R, e aí agora eles estão com um Biblioshine, que é uma coisa mais point-click para quem não é tão ligado à programação e tal. Se o grupo tiver interesse também, eu posso, de repente, sei lá, fazer alguma apresentação ou ajudar de alguma forma aí para a galera. E aí, enfim, é uma ferramenta, eu já publiquei, na verdade, três artigos só usando a ferramenta, só mudando a instância, na verdade. É, vamos marcar sim, quero que você faça então, vou ver um dia para a gente marcar. e eu quero até parabenizar, pô, você, pessoal do lado do estágio, enfim, divulgar conhecimento, acho que faltava muito isso, assim, então, se de alguma forma puder ajudar aí. Tá, vamos marcar sim. Na verdade, você falou duas ferramentas, né, você falou. Bibliometrix, o Biblioshine, o Bibliometrix é para a galera que quer mexer no código, mexer no R, no código. É, é. O Biblioshine, você consegue fazer pelo navegador, você vai até ter que ter ou é instalado na máquina, mas você consegue rodar pelo navegador, então você carrega ali o seu CSV, então tem um passo a passo desde extrair os dados dos copos ou da Web of Science, que não é nada de outro mundo, e aí ele analisa toda a base, entendeu? Ele é um pouco mais robusto, ele faz constação, eu usei uma análise de grafo também, na época que eu fiz isso, enfim, foi bem recebido aí em torno de periódico, vamos marcar sim, esse congresso era bem legal também, acabou aceitando. A gente marca dois encontros e a gente se apresenta. Beleza, beleza. Tá bom, beleza. E aí aqui é do VOS Viewer também, é meio, é uma espécie de um mapa de calor, né? Se você vai fazer a sua, a sua análise bibliométrica, né? É, assim, é interessante que você referencie, né? Você cite os autores mais relevantes dentro daquele, dentro daquele tema, Dentro daquele eixo temático. Pô, só que, às vezes, você filtra lá e vem oito mil artigos, e aí como é que você vai saber quem é o, quem são os autores mais relevantes naquele eixo temático? Então, aqui por esse mapa de calor, você consegue ver, né? Você vê ali, pá, você vê que a galera ninja mesmo, faca na caveira, tá aqui nesse núcleo vermelho aqui, né? Então, se eu quero fundamentar bem e tal, meu trabalho, eu vou pegar essa galera aqui desses núcleos vermelhos, mais quentes, né? Que são os caras mais referenciados, mais que estão aqui, neural network. Então, se eu quero falar de redes neurais, eu tenho que vir nessa galera vermelha aqui, né? Que é a galera mais da pesada, né? São os trabalhos mais relevantes, né? Estão aí bombando nos periódicos. Então, o VOS Viewer é muito fácil de mexer, muito... Tem lá um vídeo lá, a gente explicando como é que mexe, tá? Então, só pelo VOS Viewer já dá para vocês fazerem essa análise. Lá nas Copos também tem algumas ferramentas que dá para fazer, né? Mas, é, só aí no VOS Viewer dá para vocês fazerem essa uma paginazinha de análise bibliométrica, tá? Bem, aí vem o ponto alto do artigo que é a sua proposta, né? Então, se vocês pararem para pensar, vocês veem que tem um encadeamento lógico, né? Eu faço uma introdução, que é um aquecimento, depois eu apresento o problema, olha, eu tenho um problema na minha organização que é essa aqui, Tem lá a priorização de poços de petróleo lá para furar que o aluno fez no semestre passado, né? Eu preciso priorizar qual posso furar. Ok. Então, você explica qual é o problema, é o item 2. O 3, quer dizer que eu fui buscar na literatura impossível método para resolver esse problema. O 4, é a minha proposta de solução. Tá bom. Baseado em tudo que eu li, o que eu vou aplicar? Então, é o momento alto do artigo, né? É a proposta de solução. E aí, você pode usar tabela, matriz, diagrama, modelo, o que você quiser para propor sua solução. Que aí, necessariamente, vão ser aqueles métodos que eu apontei para vocês. O Tor 2, o Prometê, Sapevo, M1, os métodos lá, não lembro mais quais que eu coloquei. E aí, assim, tem gente que gosta de colocar metodologia como item à parte, item 3 ou 4. Eu gosto de colocar metodologia dentro da proposta de solução. Isso eu. Para mim, na minha cabeça, faz mais sentido. Eu vou propor uma solução e para propor essa solução, eu vou seguir uma metodologia. Então, eu costumo colocar a metodologia como um sub-item da proposta de solução. O que é a metodologia? A metodologia é um passo a passo. Olha, eu fiz uma entrevista com os stakeholders, não sei o quê, parará, coletei os dados, apliquei o método Tor, peguei os resultados, depois eu fiz outra entrevista para validar aqueles resultados. É um passo a passo de como você encaminhou o teu estudo. E qual é, na minha cabeça, qual é o principal objetivo de você colocar qual foi a metodologia? É você permitir que o trabalho tenha replicabilidade, que essa é uma das premissas para qualquer trabalho científico. Ou seja, se qualquer pessoa pegar aquela massa de dados e seguir o mesmo passo a passo que você seguiu, ela vai chegar aos mesmos resultados. O trabalho científico tem que ser possível de ser replicado. Então, a metodologia serve justamente para aquela história do João jogando lá, o João e Maria, jogando lá o miolinho de pão. É você mostrando qual o caminho que você seguiu. então, a ideia da metodologia é justamente permitir a replicabilidade do trabalho. Então, como foram coletados os dados, como foram realizadas as entrevistas, se foi entrevista estruturada, não estruturada, como se chegou a determinado modelo. Ah, tá bom, você vai usar o Sapevo? Por que é o Sapevo? Tem que ter um motivo. Entre outras informações, de tal maneira que qualquer pessoa possa replicar o estudo realizado. Então, por isso que, na minha cabeça, a metodologia faz sentido dentro da proposta de solução. Mas, se você achar melhor abrir um item em cinco só para a metodologia, pode abrir também. Ou, normalmente, eu vejo antes, às vezes. Ele diz a metodologia antes da proposta de solução. Pode ser também. E aí, você vai desmembrando a proposta de solução. Aí, com relação à metodologia, essas alunas do problema lá do drone, lá na polícia militar, elas explicaram a metodologia toda e, no final, elas fizeram um fluxogramo, que também é muito legal. Fica claro quais foram os passos para a realização do trabalho. Estudo de caso, problemática. tá, tá, tá. Aí, foi lá, fez a entrevista, literatura, e, pão, quais foram os dados, vai seguindo. Quer dizer, eu sei passo a passo o que elas fizeram para chegar lá no resultado de qual era o melhor drone a ser adquirido pela polícia. E aí, dentro da proposta de solução, você vai desmembrar, metodologia, construção do modelo, quais são as alternativas, os critérios, aí vai explicar, vai explicar o que é cada critério, que, às vezes, as pessoas não sabem, né? Então, você coloca lá custo, prazo, qualidade. Ah, por que o custo para você é um critério importante? Você tem que explicar. Por que o prazo para você é importante? Enfim, você tem que explicar cada item lá. Ah, o navio, velocidade máxima. Por que velocidade máxima para um navio de guerra é importante? tem que explicar por que cada critério do modelo é importante, né? E aí, monta a matriz de decisão e por aí vai. Aí, você vai abrir várias subseções de acordo com o estudo que cada um vai fazer. Tá? E aí, já caminhando para o fim, beleza, apliquei. Apliquei um método, TOR, TOR 2, Prometer Sapevo, ele vai me dar um resultado. mas é o que eu sempre falo, o número fora do seu contexto, ele não é nada, ele é só um número. Então, eu tenho que voltar, eu tenho que sair daquele universo simbólico, matemático e voltar para a realidade. Tá bom, o número me diz que o melhor navio é o DDG-51, lá, o destroyer lá americano. E aí, é uma boa comprar? Não é? O Brasil tem boas relações diplomáticas com os Estados Unidos? tem dinheiro para comprar? Então, eu tenho que sair da matemática e voltar para o mundo real, não posso ficar preso lá na matemática. Então, aí eu tenho que discutir esses resultados, são os resultados, que a gente falou lá no início, lá no resumo, a gente já deu um spoiler sobre os resultados, mas aqui é a hora de discorrer. Olha, o modelo, o problema lá do Mayone, da revista Valor. Olha, eu apliquei o Thor, diz que a DDG-51 é melhor, no entanto, é um navio americano, piriri, parará, e a Marinha do Brasil não tem tanta estrutura logística para fazer a manutenção desse novo meio. Então, é ali que você tem que discutir aquele resultado que o método te deu. Eu sei que, para a gente, da engenharia, isso é uma dificuldade, porque, para a gente, o modelo matemático, gráfico, a tabela, fala por si. A gente olha o gráfico, acabou, não precisa falar mais nada, a gente já entendeu. Só que, é um exercício, a gente tem que discutir o resultado, tem que, não tem jeito. E, além disso, nem sempre os resultados são coerentes com o contexto gerencial, com o contexto gerencial que está acontecendo. Às vezes, você tem um resultado matemático totalmente descasado com a realidade. Uma vez, eu tive duas alunas que fizeram um trabalho, que era num mercadinho de bairro, que disse que, na época de carnaval, sempre ficava muito cheio. E, vamos usar a simulação para ver quantos caixas precisam para não ficar para a fila, não ter mais do que quatro pessoas aguardando. Beleza, fizemos lá uma simulação usando o Arena, e aí chegamos ao resultado de que precisaria ter 19 caixas atendendo. se você for considerar num mercadinho de bairro, não tem como ter 19 caixas atendendo. Então, matematicamente, foi o resultado, mas não tem como colocar 19 caixas. Então, a gente tem que voltar para a realidade. Então, aí, eu vou jogar a toalha, não tem solução? Não, tem que pensar, abre mais cedo, fecha mais tarde, sei lá, a gente tem que pensar numa outra solução. 19 caixas atendendo, não tem como, embora, matematicamente, seja a solução que foi apontada. Então, é isso que eu estou falando, né? Nós temos lá um contexto gerencial, no mundo real, eu entro no universo simbólico, construo um modelo matemático, esse modelo me dá um resultado, mas depois eu tenho que voltar para o mundo real, eu não posso ficar preso lá no universo simbólico. Eu tenho que ver se o meu modelo, ele casa com a realidade, não o contrário, né? Aquela brincadeira que a gente sempre fala, né? Ah, não, se o modelo não aderiu à realidade, a culpa é da realidade. O modelo está certo, a realidade que deu jeito dela para... Não é isso, né? A gente faz um modelo e no final, a gente tem que ver se o modelo casa com a realidade. Se não casar, a gente tem que refazer o modelo, não tem jeito. E também tem essa questão aí que as pessoas falam um pouco, né? O fracasso também tem o seu mérito, o fracasso da mostrar que uma coisa não funcionou. A gente tem a cultura só de mostrar quando tudo dá certo, né? Mas, pode ser que não dê também. Olha só, isso, eu tive a curiosidade, é um paper mesmo, com os copos. Olha só, replicação experimental mostra que facas construídas de fezes humanas congeladas não funcionam. O cara viu se faca feita de merda congelada funciona ou não. Hã? E aí ficou provado que não funciona a faca de merda. Pô, comandante, mas, não, o artigo ele tem que, assim, essencial que ele tenha uma relevância para a sociedade e tudo, como seria a relevância que ele... Não, entendi, é arqueológico, pô. Olha a revista. É, é arqueológico. Então, ele quis saber o seguinte, lá... Como é que evoluiu, né? Dois mil anos atrás, será que ele pegava o cocô e congelava para fazer faca? Não sei, o cara foi lá e fez um estudo para ver se cocô virava faca. E aí ele viu que não virava, ele chegou num resultado. Eu só espero que o cara não tenha recebido bolsa para fazer essa pesquisa. Não, isso aí é outra discussão filosófica. Isso aí deve ter sido criado aqueles software chineses lá, fabricando artigo. Então, assim, a gente está acostumado só a publicar o sucesso, né? Apliquei o modelo e funcionou. Você pode fazer um estudo e chegar à conclusão que não funciona, né? Então, pelo menos você vai evitar que outra pessoa siga aquele caminho, né? Ah, usei o HP para escolher um submarino e eu vi que no final o resultado não deu legal. Então, eu já sei que não dá para usar o HP aqui para escolher submarino. Você já fechou aquela porta, né? Não, não vem por aqui que aqui não é uma boa. É claro que a gente chama atenção no título, na inviabilidade do método do HP para problemas de não sei o quê. Então, a pessoa já... Porque o negócio também é combinar o jogo, né? Tem que combinar o jogo para não tomar essa patada de ninguém, né? Então, você fala, meu objetivo é mostrar que o método HP não funciona para resolver esse tipo de problema. E aí, no final, você prova por A mais B que realmente não funcionou, né? Tem que ficar claro isso. Mas, é um resultado válido também, embora as pessoas não gostem, né? De mostrar uma aplicação que o método não funcionou. Mas, acontece, eu orientei um trabalho, por exemplo, eu não gosto do assunto previsão de demanda. Eu, eu, particularmente, não gosto. Não gosto porque, normalmente, os modelos são uma porcaria para a maioria dos problemas. Então, quando vem me pedir para orientar, ou muda de assunto, ou eu jogo para outro. Não gosto de previsão de demanda. Mas, eu tive um aluno que teimou, 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 não, para fazer previsão de demanda para peça de árvore de Natal. Lá para, para aquelas sondas, né? Do petróleo. Falei, tá bom, vamos fazer. Aí, ele aplicou, não, eu vou aplicar, a gente vai achar um modelo. Aí, aplicou, média aritmética simples, média móvel, não sei o quê, suavização exponencial, box janks. Qual é a conclusão que ele chegou? Todos eram uma merda. Nenhum fazia uma boa previsão. Falei, tá vendo? Você é teimoso, eu falei que eu não gosto desse tema, né? Falei, então a gente vai ter que publicar o fracasso. Você vai dizer, aí, porra, falta um mês para eu defender, nenhum deu certo. Não, só tem uma solução para você, ou a gente jogar para o semestre que vem, ou publicar o fracasso. Você diz que, olha, para fazer previsão para árvores de Natal, esses cinco modelos não são bons. Tá bom, outra pessoa não vai nem tentar. E assim foi feito. Ele mostrou. Mas pensando bem, isso daí é bom, que isso daí é meio anti-obscurantismo, né? Não, é bom. A gente vê a galera tentando, publicando muita adivinhação, né? É, exatamente. previsão de demanda, eu tentei, tentei entrar nessa daí, fiz marketing por conta disso, eu desisti. Isso para mim é futurologia. Eu não gosto de previsão de demanda, eu não gosto. Pode ser que tenha um cara super talentoso que trabalhe com previsão de demanda, ok, não vou dizer que não existe. Eu não gosto, para mim, não gosto de trabalhar com modelo de previsão de demanda. Para dizer a verdade, eu nem acredito muito em, sabe? É, o cara de publica, ele publica quando ele acerta, as 50 vezes. Exatamente. Exatamente. Não publica, entendeu? Exatamente isso. Particularmente, eu não acredito em previsão de demanda. Mas, enfim, tem quem acredite, não vou condenar, ok, tudo bem. Para mim, eu não gosto, nem gosto de orientar. Mas aí ele fez, aí em todos os modelos, os erros foram absurdos, erro quadrático médico, erro não sei o que, lá, lá, todos os erros foram absurdos. Eu falei, tá vendo? É por isso que eu não gosto. Eu já sabia que não ia ser boa a previsão e aí a gente publicou o fracasso. Olha, esses cinco modelos aqui para a árvore de Natal não são bons. Mas é isso que é pesquisa, pesquisa é isso. É isso que é pesquisa. Publicar quando tudo vai bem ou quando vai mal também. É o que você falou, o problema é que as pessoas tendem a só publicar o sucesso. Eu testo 100 vezes, a hora que der certo, eu publico. E aí, eu sempre lembro dessa frase aí do Jobs, decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. É justamente esse papo aí que a gente está tendo, né? Tem lá um... Eu já sei que esses cinco modelos de previsão não vão funcionar. Então, eu já não vou usar, vou testar outra coisa. E aí, terminando o nosso trabalho, vem as considerações finais. Então, aí no mínimo meia página é onde você vai fechar o balão do teu trabalho. Terceiro, as últimas considerações. Qual é o bizu da consideração final? O bizu é que se você começou o trabalho falando em laranja, você tem que terminar falando em laranja. O Maione começou falando que precisa escolher uma fragata para a marinha. Ele não podia terminar o artigo falando nos helicópteros do exército. No início, o objetivo era escolher uma fragata para a marinha. Então, ele tem que dizer se esse objetivo foi alcançado ou não. Então, o segredo do sucesso na consideração final é você dizer se aquele propósito que você colocou lá no resumo, se ele foi atingido ou não. O trabalho não teve um propósito? Era escolher um navio para a marinha? E aí? Esse propósito foi alcançado? É isso. Esse é o ponto das considerações finais. É se o propósito do paper foi atingido. Pode ser fazer uma análise bibliométrica. O propósito, ok, foi atingido, você conseguiu fazer uma análise, identificar os principais papers daquele assunto, os principais autores. Você conseguiu? É isso que você tem que colocar nas considerações finais. Porque, às vezes, a pessoa se perde também e dá uma viajada. Ah, não, a marinha tem que defender o país, a marinha é muito legal, o pessoal usa a farda branca. Aí a pessoa vai se perdendo, começa a divagar, né? Mas, peraí, o problema era escolher navio. Você conseguiu escolher o raio do navio? É isso que tem que estar lá nas considerações finais. Bem, aí vem as referências. Antigamente, a gente enchia referência lá de, no final, referência biográfica, enchia lá de livro, revista, para dar uma enchida de linguiça, mas hoje isso não é mais bem visto. Só deve efetivamente estar nas referências os artigos que foram citados no corpo do texto. É uma função bijetora, né? Todos que estão no texto têm que estar nas referências. E se estão nas referências é porque foram citados. é uma função bijetora de um para um. Pelo menos a maioria dos congressos que eu vejo hoje em dia estão assim. Aí eu coloquei alguns exemplos, não vou entrar nesse nível de detalhe aqui, até porque eu fiz um vídeo também explicando citação direta, citação indireta, como é que monta. Vocês buscarem lá no meu canal, tem lá eu explicando. Não vou entrar, não vou sugar vocês com isso. Mas aí tem lá, na hora de fazer o artigo, se vai fazer citação direta, se não vai, se tem mais de três linhas. Aí eu coloquei lá explicando passo a passo como é que vocês montam lá as referências seguindo os padrões da BNT. Porque também não adianta nada escrever um artigo super bacana, super bem estruturado e com as referências no final tudo cagalhopada. o artigo vai ser reprovado. Primeira coisa que a gente olha, eu tenho certeza, o Simões, eu, eu dou uma olhada, vejo mais ou menos se tem referência velha, nova, e vou direto lá para o final para ver as referências do cara. O cara escreveu sobre a HP. O primeiro cara que eu preciso achar na referência dele é o Saat. A HP. Aí eu vejo lá se tem aquele artigo de 1980, de 1991. O cara citou os dois principais artigos. Depois eu dou uma olhada nos outros. se tiver tudo mais de 10 anos, eu já reprovo porque está desatualizado. Eu não vou nem, nem sobre tortura, eu vou dizer com quem que eu aprendi isso, de ficar com raiva de referência desatualizada. Mas eu vejo lá se as referências são atuais e tal, se estão formatadas direitinho. Então, às vezes, você fez um artigo super bacana e as referências estão tudo avacalhadas, você vai perder o artigo à toa. teve um trabalhão e, mas para essa questão das referências, o Igor fez uma apresentação sobre o Mendeley. A gente pode disponibilizar também o link para vocês do YouTube explicando como utilizar o Mendeley justamente para que as referências fiquem bonitinhas e vocês não tenham esse problema. Tudo é saber canalizar a energia de maneira certa. aí botei mais alguns exemplos de citação indireta, journal. Então, o que o avaliador observa? Mais ou menos um apanhado do que eu falei para vocês. Se o título está chamativo, resumo, produção, se eu consigo entender o problema e aí o mapa cognitivo, mapa mental, hit-peach, fundamentação teórica, mais ou menos um apanhado de tudo que eu falei. E aí, temos que ter muito cuidado com o plágio também. Isso é um ponto crítico. É o que eu sempre falo. Bem, primeiro de tudo, que o plágio é crime. Então, a gente precisa começar do começo. Existe uma lei 9.610 que prevê que o plágio é crime. isso é só para dar partida. Mas, supondo que desconsiderando essa questão de ser um crime, eu acho que o maior problema é o problema ético. Eu falo, eu tenho certeza que todos querem, pretendem, já são pesquisadores, ninguém aqui vai ficar rico. Isso eu tenho certeza. Ou já é rico, se não é, não vai ficar por estar fazendo um mestrado ou um doutorado. Então, ninguém aqui é rico. Então, é o que eu sempre falo, a única coisa que nós temos é o nosso nome e que nos é mais caro. Então, se alguém pega você copiando um artigo, copiando um paper, uma tese, a sua carreira acadêmica acabou. E a academia é um ovo, todo mundo conhece todo mundo. Eu conheço o Helder, o Helder conhece a Carmen no ITA, a Carmen conhece o cara no IME, o do IME conhece do lado da UFPE. Então, se você se queima com o cara, você se queima com a academia inteira, todo mundo passa a te conhecer. Então, esse não é, definitivamente, não é um caminho legal. Na verdade, eu nem precisava estar falando isso para vocês, todo mundo aqui já é de mestrado, doutorado. Eu tenho certeza que a gente não vai ter esse tipo de problema. Isso me preocupa mais na graduação, que tem um ou outro que se acha esperto, embrulha e manda qualquer coisa e aí eu tenho que ficar rodando o software anti-plágio lá para ver se tem alguma coisa. Mas aqui eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Simões, sempre dá um exemplo de uma tese de doutorado que tinha oito páginas totalmente copiadas, oito páginas seguidas. Eu passei, eu ouvi alguns casos terríveis. Uma vez, eu estava numa qualificação de mestrado, o cara copiou várias páginas, e eu de sacanagem fiz uma pergunta de uma fórmula que ele botou lá, perguntei por que a fórmula era aquilo, ele se enrolou para responder e perguntei se você tinha lido tal referência, ele falou talvez, mas se você leu, você não botou na referência. Ah, tá, eu falei, essa é a plágio. Aconteceu vários casos, teve um caso também quando dava uma aula de um curso à distância, a pessoa me fez um trabalho, botou três referências lá, eu perguntei três palavras, eu perguntei para ela, vem cá, isso aí foi você que escreveu, foi assim, não, mas está nesse lugar aqui, mas foi esse cara que me copiou, pois é, esse cara sou eu, tá, e isso aí eu botei na minha tese de doutorado 99, ah, você está me acusando de plágio, saiba que meu marido é do Ministério Público, então tá, você quer o que para ele me processar, meu CPF, meu endereço, ou meu nome completo, porque é o de passar agora, esteja à vontade. Eu tenho registro da minha tese na Biblioteca Nacional, então, está à vontade, e pronto. Então, eu já cancelei dois TCCs e duas dissertações de mestrado por plágio, uma delas, o aluno faltava dois meses para defender, estava me enrolando, me enrolando, me enrolando, e chegou perto do prazo, mandou um negócio tipo embrulho e cola para defender o passeio de plágio, falei, cara, acabou, ah, mas eu só tenho dois meses para ganhar esse diploma, você está coberto de razão, você tem dois meses para ganhar o seu diploma, o meu eu já tenho, então o problema é seu, tá, e pronto, aí passei o e-mail para a coordenação, botei, anexo, o PDF que ele me mandou, que ele mandou por e-mail, então uma prova legal, o crime estava constatado naquele e-mail, e botei o link, pronto, acabou, então, nem, e fazendo a determinação, não me cite, não quero nem ser mencionado nas referências, certo, todo o caso, gente, para mim, plágio, roubo, furto, propina, assassinato, é tudo do, o mesmo tipo de pessoa, colar em prova, tudo, tudo, tudo começa, tá, tudo dentro do mesmo pacote, ah, então você acha que é assassinato e colar é a mesma coisa, é a mesma coisa, só o grau é que é diferente, logo a punição também tem que ser diferente, mas quem faz uma coisa faz a outra, entendeu, não adianta, eu não posso dizer que o canalha é pela oportunidade, não, não é pela oportunidade, a pessoa tem a índole, as leis, as leis só existem para um tipo de pessoa, tá, existem três tipos de pessoas no mundo, mas as leis só existem para um tipo de pessoa, existe aquela pessoa que é honesta, sempre, então a lei, a lei não existe para ela, porque que ela não precisa da lei, ela é honesta, porque ela é honesta, existe uma outra pessoa que ela sempre vai tentar burlar o sistema, vai comprar uma, numa feira, na hora que o cara virar as costas, ele vai colocar um tomate a mais dentro da bolsa, ele vai estar sempre tentando se dar mal, a lei também não foi feita para essa pessoa, porque essa pessoa, independente da lei, ela vai continuar não cumprindo a lei, a lei é feita para um terceiro grupo de pessoa, as pessoas que se não tivessem a lei, elas fariam um crime, como tem a lei, elas não fazem, entendeu? Então, para um, para dois terços das pessoas, a lei é desnecessária, tá? Mas a lei garante que dois terços cumpram a lei. Isso quem fala não sou eu não, tá? Isso quem fala é o pessoal da teoria, sociais, e o pessoal... Pois é, então, eu com os meus alunos, meus orientandos, eu sempre oriento, é... oriento que eles passem algum software anti-plágio para ver, né? Para evitar aí qualquer tipo de dor de cabeça, né? E alguns softwares são de graça, então, é assim, é um trabalhinho a mais que não custa, né? Nós fizemos um vídeo também, explicando como é que você faz essa análise, como é que você baixa o software, tem um videozinho lá no YouTube também, que a gente fez explicando tudo isso. Fala. Aqui é o Dani. É uma pergunta realmente de ignorante. Essa questão de plágio, no trabalho você já está citando a pessoa, quer dizer, você está copiando a parte do trabalho da pessoa e colocando. O plágio, ele é caracterizado pelo tamanho do que é copiado ou por você ter copiado independente do tamanho e não ter referenciado? O que é exatamente o plágio? As duas coisas. As duas coisas. Se você copiar em grande quantidade, menos que, mesmo que referencie, também não pode. Porque você ultrapassou o limite. Você vai ter que parafasear aquilo. E a segunda coisa é você copiar. Cara, copiar de um é plágio, copiar de dois é pesquisa. você pega de mais de uma pessoa e cita elas todas e você tira uma conclusão e isso não é plágio. Agora, copiar de uma pessoa só e isso não é plágio. Entendi. Então, assim, fala. Nessas horas do exemplo, se você estiver pegando, sei lá, um parágrafo, aí você coloca entre aspas e você coloca em itálico, entre aspas, encostado para a direita. É a citação direta. Aí tudo bem, não tem problema. Copo Spider não, hein? É, o Vitor não gosta muito de Copo Spider. Copo Spider não. Outra coisa também, pessoal, existe também o autoplágio, tá? Você também, se você pegar, se você escreve um artigo, sei lá, de 10 páginas, aí depois você pega um outro artigo seu e copia um monte de páginas iguais, isso é autoplágio. Simões, você já viu autoplágio? Já, já vi. Pior que eu já vi na revista Ômega e na revista Ejor. Eu vi três autores, como vou citar os nomes, famosos, todos os três, todos os três com o Recheche de Gates acima de 30, tinha um artigo na Ômega e um artigo na Ejor. Cara, tinha umas três páginas iguaizinhas nos dois artigos. Um na Ejor, na Ômega. Eu acho que aquilo era autoplágio, mas não foi. Foi considerado como normal, entendeu? E eram três autores que tem RG acima de 30, todos os três. Só um detalhe. bem, então, aí, para fechar, voltando aqui para o artigo do Maione, então, esse artigo é exatamente um artigo que nasceu como o de vocês. Foi uma disciplina que nós demos, o Maione fez esse artigo, exatamente, essa mesma disciplina. primeiro, ele foi para o Segete, ele apresentou esse artigo no Segete, no Segete ele foi eleito entre os dez melhores e aí ocorreu um fast track lá para a revista Valor e aí ele foi para essa revista, acho que é a dois, a três, sei lá, equalizar. Então, às vezes vocês olham, acham que é uma coisa do outro mundo, o Maione fez exatamente essa mesma disciplina que vocês estão fazendo, não tem mistério nenhum. E se vocês observarem, está exatamente a estrutura que eu falei aqui da aula que eu dei. Então, está lá o resumo, aí vem a introdução, segundo a Estratégia Nacional de Defesa o Brasil configura, quer dizer, só blá, 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 só está esquentando os motores. Para atingir os objetivos super citados é preciso que a Marinha possua os meios, quer dizer, ele está dando uma enrolada para, aí, fundamentação teórica. O Tó, ele começou a falar no método, método lá, quando foi criado, o que o método resolve, etc e tal. as equações do Tó, então, isso aí tudo, fundamentação teórica. Descrição e modelagem do problema, vê que ele deu uma trocada, normalmente, introdução, eu, quando eu vou fazer, eu gosto primeiro de apresentar o problema e depois dizer que eu fui buscar na literatura a solução. Ele inverteu, ele primeiro falou na fundamentação teórica, depois apresentou o problema. Ok, problema nenhum. Tem que ter lógica na tua cabeça na hora de você estruturar o paper. Descrição e modelagem do problema, quer dizer, é porque aqui, na verdade, ele empacotou a descrição do problema com a proposta do modelo, ele já foi descrevendo e modelando, por isso que ele juntou, eu gosto de separar, eu gosto de explicar bem a miúde o problema para depois fazer a modelagem. Ele meio que juntou as duas, ele juntou o item 2 que é o problema com o item 4 que é a modelagem. Tudo bem. Então, ele foi lá falando nas alternativas e explicando as alternativas, ele já deixou claro qual era o problema que era escolher os navios. Mostrou aí as matrizes, aí aqui a matriz de decisão, as alternativas, os critérios e aí os resultados, resultos. Quer dizer, ao invés de ter aqui o item 6, serão as considerações, a conclusão, as considerações finais. Repare que ao invés de ter 6 itens, como eu mostrei, o dele tem 5 porque ele empacotou a descrição do problema que é o item 2 e a modelagem que é o item 4, ele empacotou num item só que foi esse item 3. Tudo bem. E o importante é que para ele fez sentido e ficou bem escrito. Tanto é que passou no Segete e depois foi para a revista. E aí resulta-se, os resultados. ele discutiu se vale a pena, se não vale, comparou, e no final ele fez uma conclusão. Olha, já começou de novo, dando uma voadora. Lá no resumo, o que ele disse? Que o propósito era escolher um navio para marinho. Foi a primeira frase dele. E olha a última frase. Em termos operacionais, o melhor navio é o DDG-51. Fechou, né? Casou o início com o fim. Não tem, não fica nenhuma dúvida que ele conseguiu alcançar o objetivo que ele queria. E aí as referências. Tá? Então, bem. Então, então é isso, meus amigos. Deu para entender qual é o passo a passo? Mas que deu, né? Ali o, é o que eu falei no objetivo não é engessar, não é, mas sim dar um norte, né? Olha, o caminho para escrever o artigo é esse aqui. Porque eu, sinceramente, eu ficava perdido. Eu, quando eu ia escrever, caramba, por onde que eu vou começar? Qual é a estrutura? Pô, fala o problema depois. Assim não, né? Eu vou escrever, eu já pego essa estrutura, introdução, é a primeira coisa que eu faço. E aí eu só vou preenchendo ali o, só vou preenchendo ali cada, cada item daquele e fazendo a costura. Então, essa estrutura para mim fica, ela tem um certo sentido. Tá tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Professor, em relação à introdução, você já sabe o problema que você tem, você já, às vezes, antes de começar a escrever, você já tem mais ou menos o método que você vai seguir. Na introdução, tem, existe um tamanho ideal ou você pode ser sucinto, objetivo, direto, fazer aquele, dar aquela floreada no início, falar da contextualização mundial, nacional e da indústria É salutar fazer uma contextualização. Como eu falei, uma paginazinha de introdução está de bom tamanho. Também não precisa ficar enchendo linguiça cinco páginas. Uma paginazinha ali já, só para contextualizar o leitor. Cinco páginas já é a tese, a dissertação, né? É, exatamente. Mas tem que ter uma introdução porque, né, tem que ter ali um blá 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 inicial. É comum. Se a introdução fica muito grande, a pessoa acaba nem querendo ler o artigo, porque você não vai para ler historinha no artigo, né? Você quer? Então, cara, existe, aí, Vitor, existe uma, não existe nem ser metodologia, mas eu já vi e fiz aula também de metodologia que falava sobre isso, que na introdução, você, apesar de não mostrar o seu objetivo de uma maneira explícita, mas você já vai trazendo a contextualização do teu objetivo. Tem a ver, né? É, exatamente. Tem a ver. É tipo técnica de redação, né? Você pega um parágrafo ali geral e depois você já vai descendo para o específico. O que você quer ver? No caso do Maione, já era específico, então não tinha muito como o Florear, mas você podia falar sobre estrutura de defesa, descer para a Marinha no Brasil e descer para o Leão na Fragata. Poderia fazer um tatatá ali. Por exemplo, o problema do Maione era escolher um navio. Então, se ele já começa, olha, o meu problema é escolher um navio. O cara vai, mas por quê? Por que é um navio e não um helicóptero? Por que é um navio e não, né? Então, ele teve que contextualizar, olha, existe uma coisa chamada estratégia nacional de defesa e diz que olha o papel da Marinha. Aí a Marinha, o papel dela é defender o mar territorial brasileiro. Para isso, ela precisa de navios. Só que os navios que ela tem já estão velhos. Então, ele começa a conduzir o raciocínio da pessoa até desembocar lá no problema. Ele ainda não falou na introdução que o problema é escolher um navio. mas ele está construindo uma argumentação que vai levar para isso, né? Então, Marinha, Marinha defende o mar, tem que ter navio, mas não tem navio, o navio está velho. E aí? Aí, quando ele entra no problema, ele fala, então, não falei que a Marinha tem que ter navio? Pois é, não tem, ele precisa escolher um. Então, é isso, entendeu? Então, a introdução, ela tem esse papel. Tá? Bem, valeu de... Valeu de...